A geladeira fica famosa e a gente queria usar a geladeira aqui no programa também. Ai meu Deus do céu. Porque como a Sônia já viu até no seu programa, você falando, Fábio, me tira da sua geladeira. É verdade, além de copiar minha geladeira, só mudou a cor, ainda me colocou e não tira nunca mais. Mas é que a minha tem cachaça, a minha tem esse tipo de coisa. Eu não bebo, o que eu tô fazendo aí dentro? Então, aí por acaso, de vez em quando, só nem eu coloco a produção. E aí hoje, ó, estamos nós dois aqui dentro. Ah, que bonitinho. A Sônia e eu. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, que lindo. Geladinhos, ó. Aqui, ó. Adorei. Vamos tirar a Sônia definitivamente da geladeira? Vamos, vamos. Tá geladinho mesmo, gente. Mas a vida não é fácil assim. Não vou tirar gratuitamente. Tá. Porque a geladeira... Sai, né? Saiu, saiu. Tá bom, pra sempre. Pra sempre. Mas agora, a geladeira não pode ficar vazia? Não. Sai alguém, entra ou... Vai sobrar pra mim, tá bom. Então, o que aconteceu? Eu tenho algumas pessoinhas aqui comigo. Tudo isso? Olha, né? Tá as cabeceiras no Maracanã ali. Tem mil negras. É que não dá pra ver aqui, ó. Eu botei aqui de costinhas, ó. Olha só. São várias pessoas. Às vezes eu vou deixar aqui de costas, pra a Sônia não ver quem é exatamente. E eu vou mostrar opções pra você de dois em dois. E você vai ter que me dizer se você bota na geladeira, quem você bota. Tá bom. A moeda tá fora do ar. Então, por exemplo, deixa eu escolher aqui. Esses dois aqui. Fabiola Raiper e Léo Dias. Olha aí, ó. Desfofoqueira aqui, ó. Eu gosto tanto de você, Léo Dias. Ó. O Léo Dias, por exemplo, que pesa a favor dele. Falou que você é um grande talento na televisão. Mas te chamou de desonesta. A Fabiola Raiper faz o mesmo tipo de trabalho que você. Ou seja, legal. Mas pode fazer uma fofoca e te expondo amanhã. Ah, eu amo a Fabiola. Nem venho. Vai ficar com a Fabiola pra fora? Claro que eu vou. Ih, botei Léo Dias lá dentro. Pra mim a geladeira também. Botei aqui. Léo Dias tá na geladeira. Bota, ó. Congelado no telão. Congelado no telão. Pra mim não seria esse o local mais adequado. Mas que seja. Tem um outro local, é? É. Sei. A gente pode colocar... Seguinte, pula, pula. Ficou a Fabiola. Ficou a Fabiola. Claro. A próxima. Raul Gil. Sim. Tá vendo. Fábio tá tão mau caráter, Fábio. Tá vendo. Hoje eu tô venenosa. Por que que tu é assim, Fábio? É, baixou o espírito aí, né? Raul Gil. Vezes. É necessário. Zezé de Camargo. Gente, pequenininho. Por que que fizeram isso? Botaram ele tão pequenininho. Nem dito também por que, ó. Pequenininho. Raul Gil, ao seu favor, teu amigo há 30 anos. Mas te traiu no Pra Quem Você Tira o Chapéu. Nossa, mas quando você tá bonzinho, Fábio... O Zezé de Camargo fez a música É o Amor, que é um clássico. Mas você já o chamou de ser humano medíocre. Eu fiz isso, né? É verdade. Falou umas coisas lá que não dava pra acreditar. Com quem eu fico, com quem eu mando pra geladeira... Quem você manda pra geladeira. Então, Zezé. Vai mandar o Zezé? Vai mandar o Zezé. Raul, você ainda tem salvação, Raul. Zezé vai pra geladeira. É. Cadê o Zezé congeladinho pra gente? Ele se sente mais do que as pessoas, né? Ele o quê? Eu lembro que eu falei isso porque foi uma entrevista dele, acho que pra Veja, ele dizendo que ele era melhor que um antigo namorado da Zilu, entendeu? Que vendia coxinha. Era alguma coisa assim. Olha, eu sou eu, maravilhoso, famoso demais. Quem era aquele pobre coitado que talvez ela tivesse sido mais feliz com ele. Era alguma coisa por aí. Eu acho terrível, gente. Eu não gosto de humilhar as pessoas. A gente nunca é mais do que ninguém. Eu sei que isso é chavão, mas pra mim, isso é um mandamento de vida, sabe? A gente não é mais do que ninguém. Eu acho que não cabe esse tipo de comparação. Ainda mais quando você tá por cima e você acha que porque você tem uma boa condição econômica, porque você é famoso, você é mais importante do que aquele outro. É outra pessoa que tá no seu lado e que é simplesmente um anônimo. Eu acho isso medíocre. Então foi por isso que eu falei. Tá na geladeira. Tá? Mas é isso. Tenho aqui Maísa e Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, a seu favor aqui, ó. Tenho um trabalho sólido na TV desde os cinco anos de idade. Sim, sim. Mas, segundo você mesma, não trabalha direito. Não? Naquele momento da vida dela. Ah, naquele momento era história. Não que ela não trabalha direito. Essa menina, ela é uma boa atriz e desde pequena mesmo. Sempre respeitei o trabalho dela. Mas, naquele momento, tava aquela história, o Neymar lá na Europa e ela fugindo das gravações de que rei sou eu. Não. De que rei sou eu. Deus salve o rei. É, eu sempre troco o nome da novela. Pra ir pra lá, isso acabou tumultuando o trabalho de toda uma equipe, de todo o elenco. Foi nesse sentido que eu falei. E no sentido de não assumir a culpa. É culpa da imprensa, não é isso que tá acontecendo. E a gente sabendo de colegas lá dentro, o que tava realmente acontecendo. Foi por isso que eu falei o que eu falei. Mas, assim, pra mim ela tá fora. Pra ela é tapete vermelho. A Maísa que vai pra geladeira porque é uma chata, mal educada. Fica achando que tem 15 anos, tem 5 anos a vida inteira, quando já tá com 18. Então, questiono bastante. Ela tá mudando. Vi um comportamento dela melhorzinho outro dia. Acho que o amadurecimento traz isso, mas ela é muito... Então, Maísa foi pra geladeira? Foi pra geladeira. Então, tá aqui, junta. Vamos botar, peraí. Deixa eu botar lá com o pessoal todo ali, ó. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.